Teu Amor Eu não acredito em derrota, eu sou um cara teimoso demais Se o teu coração se abrir pra mim, eu entro e não saio mais Dizem que eu não tenho chance, falam que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança que você vai ser meu bem Se o homem foi à lua, por que eu não vou até você? Tô parado aqui na rua, esperando só pra te dizer Que aposto a minha vida como não há no mundo Um cara que te ama e com amor tão profundo Que queira tanto ter você Eu não desisto nunca de um amor que eu quero A minha vida inteira por você eu espero Um dia eu vou ter você Um dia eu vou ter você Dizem que eu não tenho chance Falam que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança Que você vai ser meu bem Se o homem foi à lua, por que eu não vou até você? Tô parado aqui na rua, esperando só pra te dizer E aposto a minha vida como não há no mundo Um cara que te ama e com amor tão profundo Que queira tanto ter você Eu não desisto nunca de um amor que eu quero A minha vida inteira por você eu espero Um dia eu vou ter você Um dia eu vou ter você Teu amor é impossível Só até eu te tocar Olha só você Me faz assim Me dá carinho E muito mais Olha só você Me enlouquece Meu corpo aquece Isso é bom demais Juro sem você Sou um passarinho Longe do seu ninho Sem poder voar Mas quando fica comigo É meu mundo, meu abrigo Minha estrela pra pousar Eu quero ver a noite passar E subir Navegar Nesse amor Nas estrelas Pousar Nessa estação do amor Olha só você Me faz assim Me dá carinho E muito mais Olha só você Me enlouquece Me enlouquece Meu corpo aquece Isso é bom demais Juro sem você Sou um passarinho Longe do seu ninho Sem poder voar Mas quando fica comigo É meu mundo, meu abrigo Minha estrela pra pousar Minha estrela pra pousar Eu quero ver a noite passar E subir Navegar Nesse amor Nas estrelas Pousar Nessa estação do amor Eu quero ver a noite passar Eu quero ver a noite passar Eu quero ver a noite passar E subir Navegar Nesse amor Nas estrelas Pousar Nessa estação do amor Eu quero ver a noite passar Eu quero ver a noite passar Eu quero ver a noite passar Navegar Nesse amor Nas estrelas Pousar Nessa estação do amor Eu quero ver a noite passar E subir, navegar, nesse amor, nas estrelas, pousar nessa estação. Se quer meu amor, eu te dou, te amar é a minha intenção, me alivia a dor da paixão, me ofereço pra ser teu amor. Tem cheia de charme bonita, que seja o meu talismã, me traga a mais linda manhã, eu quero te amar muitos anos, amor brilha nos teus olhos, como um facho de luz. O seu corpo me alucina, o seu jeito me seduz. Vem comigo fazer amor, enlouquece-me e dê seu calor. Vem comigo ser meu amor, que me abraça, me beija, me ama. Faz essa chama manter nosso amor. Vem comigo ser meu amor, que me abraça, me beija, me ama. Faz essa chama manter nosso amor. Se quer meu amor, eu te dou, te amar é a minha intenção, me alivia a dor da paixão. Amor brilha nos teus olhos, como um facho de luz. O seu corpo me alucina, o seu jeito me seduz. Vem comigo fazer amor, que me abraça, me beija, me ama. Faz essa chama manter nosso amor, que me abraça, me beija, me ama. Faz essa chama manter nosso amor, que me ama. Vem comigo fazer amor, que me ama. Vem comigo fazer amor, que me ama. Vem comigo fazer amor, que me abraça, me beija, me ama. Vem comigo ser meu amor, que me abraça, me beija, me ama. Faz essa chama... Ao sol do meio-dia, ou na madrugada fria. Quando precisar de mim, me ama. Vem comigo fazer amor, que me ama. Pois me ama. Vem comigo fazer amor, que me ama. Vem comigo fazer amor, que me ama. Quero seu corpo junto ao meu, meu coração nunca te esqueceu. Eu te procuro pela cidade Se for preciso o mundo me virá Só vou parar se um dia eu te encontrar Minha felicidade Na segunda-feira tudo é solidão Terça, quarta e quinta aumenta a paixão Na sexta e no sábado eu vou sofrer E no domingo eu só quero morrer Quero o seu corpo junto ao meu Meu coração nunca te esqueceu Eu te procuro pela cidade Se for preciso o mundo me virá Só vou parar se um dia eu te encontrar Minha felicidade Quero o seu corpo junto ao meu Meu coração nunca te esqueceu Eu te procuro pela cidade Se for preciso o mundo me virá Só vou parar se um dia eu te encontrar